É isso aí galera do Iturga, é a segunda vez que eu passo por pedágio de carro, então eu vou pagar o pedágio de novo. É, e não tem que pagar o pedágio porque a coisa tá feia no mundo, né? E... Tem que andar no asfalto e coisa, daí o cara precisa pagar, né? E, pelo menos nós curtimos a tarde hoje e lambando de piscina e tudo, tá aqui meu amigo Luciano aqui, o guerreiro aqui, vamos de caranga lá pra baixo, lá e fala alguma coisa aí. É isso aí galera, então vai botar no teu canal, né Toti? Sim, eu vou botar no canal e quem quiser olhar lá pode ir, dá um ok pra nós. É, moço, já estamos indo e se embora, tá aqui, tá escurecendo e... Ah, isso aí, toma de todo pra mim, não sei. E amanhã já é domingo, daí vem segunda-feira, que o outro eu quero ter que trabalhar, eu quero ter que aproveitar a vida, né? Porque se eu quero aproveitar hoje é... É isso aí que eu vou tomar pra amanhã, que amanhã não sai, amanhã não sai, amanhã não é morro, né? É, porque se o cara não dançar no muro pela frente, o cara não consegue... O cara vai... Devagarzinho o cara vai se arrumando, vai se ajeitando. Tá trabalhando as coisas que você quer, você precisa arrumar, mas demora, demora. Porque no Brasil pelo menos, né, o estacionista trabalha e não consegue comprar as coisas. É, porque as coisas que... Aqui no Brasil é... É complicado a situação aqui. Claro, é tudo caro. Não dá pra querer, um salário, uma lixaria, é porcaria. Então é complicado isso aí. Isso aí, tamo, tamo indo embora então de... Deu a balde de arroba alguns aí, agora tamo indo pra lá já, né? Então, eu vou largar o cojinho no cantão e ele foi no parro planalto. No próximo vídeo eu quero botar a câmera em cima do carro, comprar o celular, pra gravar o GPS, rodando o nosso, porque o game todo vai ser muito, né? Vai ser um troço bagual, xarope, né, cara? Mas... Então tá, galera. Valeu, então. Pode crer.